Oi meus amores, como é que vocês estão? Está tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. O que foi que vocês fizeram nesse final de semana? Hein? O que foi que vocês fizeram? Fizeram alguma coisa diferente? Vocês ficaram somente em casa assistindo TV? Vocês viram algum filme diferente, algum filme legal? Ou mesmo viu? Não tem problema. O importante é sempre se proteger e sempre lembrar que Deus está conosco, não é? E que breve nós vamos estar reunidos novamente, tá bom? E nessa aulinha de segunda-feira, nós vamos iniciar nossa aula de matemática com a correção da página 109. Colocando aí na página 109, que foi o conteúdo, o número 1000 de sexta-feira, tá joia? Então vamos lá. Na primeira questão, eu estava pedindo para completar os espaços em branco com as informações. O que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam fazer a soma, contar o material dourado e depois preencher os espaços. Então vamos lá. Primeiro espaço, depois de contar, vocês iriam achar, encontrar o número da 999. Depois vocês iriam adicionar mais uma unidade e daria igual ao número 1000. E embaixo, vocês deveriam preencher com o número 1, que é a unidade de milhar, ou então mil unidades, tá bom? Na segunda questão, eu estava pedindo para vocês completarem a reta numérica com os números que estariam ao lado. Então, vocês deveriam seguir a sequência dos números de acordo com os números que estavam do lado, que eram o número 200, 300, 500 e 900, tá bom? Então vamos lá. Já tinha o número 100, depois vocês iriam colocar o número 200, depois o número 300, já tinha o número 400. Vocês deveriam formar, escrever o número 500, tinha o número já 600, 700, 800 e depois vocês iriam colocar o número 900 e por último, que já tinha o número 1000, tá bom? Na terceira questão, vocês também deveriam observar a sequência que ia do número 990 até o número 1000, tá bom? Então, o item A estava pedindo o seguinte, qual o número aparece imediatamente antes de 995? Então, se vocês observarem, o número 995, ele está em negrito, ele está destacado, tá bom? Então, vocês deveriam observar quem vem antes do número 995. Quem vem antes, quem é o antecessor, é o número 994. No item A estava pedindo para você colocar o número que aparece imediatamente depois. O número que vem depois, o número que vem depois de 995, é o número 996. Depois do IPC, tinha duas perguntinhas no mesmo índice, tá bom? A primeira pergunta, qual é o número que é o antecessor de 1000? Então, quem vem antes de 1999? Qual é o número que vem depois de 990? É o número 991, tá? Acertado, se não tiver acertado, não tem problema, corrija. E quem acertou, coloca o Czinho. Sobre a nossa aula de hoje, nós vamos estudar moedas e cédulas, que vai da página 110 até a página 116. Vamos lá, só virar folhinha. Viraram? Então, vamos lá. Quem aí gosta de dinheiro, eu acho que também vocês gostam de dinheiro, né? Para comprar sorvete, para comprar açaí, comprar brinquedos. Os adultos gastam com outras coisas, né? Com os alimentos de casa, para pagar a conta, não é? Porque tem todo mês. Mas o dinheiro, lembrando que o dinheiro, ele é necessário, sim. Mas ele não é tão importante como a nossa comunhão com Deus. Então, vamos lá. Quando você vai comprar alguma coisa, sorvete, você sempre tem que pagar, né? Então, pagando, nós utilizamos o dinheiro. E essa troca, ela ocorre em todo o mundo, tá bom? Então, quando você viaja para algum país que você vai comprar alguma coisa, o dinheiro muda, não é? Então, esse dinheiro muda de um país para o outro. E esse dinheiro, que é o conjunto de células, né? Que é em papel. Ou em moedas, não é? Aquela de metal, é chamado de sistema monetário. No Brasil, esse sistema monetário é chamado de real. Lembra daquela noção que a gente fez no projeto de educação financeira, que foi todo mundo para o auditório, que a gente aprendeu sobre o sistema monetário de alguns países? Então, nela também nós aprendemos sobre o real. Então, a gente vai só relembrar, tá bom? Então, vamos lá. Essas são as nossas células. De 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. Cada valor possui um acordo diferente. Antigamente, existia a célula de 1 real, que era a célula verde. Hoje, ela deixou de circular, não é? Mas ela ainda existe. Mas ela deixou de ser produzida. E o real, em vez de ser em célula, ele passou a ser em moedas, tá bom? Tia Jones, mas vamos construir o mesmo valor? Não, possui valor diferente. Mas, por exemplo, aqui nós temos uma célula de 10 reais. A célula de 10 vale mais do que a célula de 5? 5, mas se eu tiver 2 células de 5 reais, 5 mais 5, é igual a 10. Então, elas são iguais ao valor. Então, a quantidade de células vai definir o valor do dinheiro total que eu tenho, tá bom? Tia Jones trouxe aqui uns exemplos. Cinco células de 2 reais é igual a 10. Dois, quatro, seis, oito, dez. Dez células de 2 reais é igual a 20, tá bom? Essas são apenas alguns exemplos para vocês verem que a quantidade do dinheiro interfere no valor total. Por exemplo, duas células de 5 eu tenho 10. Quatro células de 5 eu faço 20 reais. Dez células de 5 eu tenho 50. Com dez células de 20 reais eu faço 100 reais. E com duas células de 50 eu faço 100 reais, tá bom? Aqui são alguns exemplos de quantidade de dinheiro que a gente pode igualar. Tá joinha? E além das células, nós temos as moedas. Que também é conhecida como pratas, não é? Tia Jones, me dá um prato, eu vou ter um prato. Vocês têm prato? Vocês têm prato? Vocês vão comprar? Eu vou abrir um miarelo. Vocês têm miarelo? Né? Que é chamado cofre frio. A minha mãe se chamava cofre de miarelo. Não sei tanto que foi que ela tinha esse nome, né? Mas o cofre frio é conhecido como miarelo. Em alguns lugares, tá bom? Então nós temos as células de 1 real, de 25, de 50, de 10 e de 5 centavos. Existia também, além da célula de 1 real, também existia a moeda de 1 centavos. Mas ela deixou de ser fabricada devido ao seu baixo valor, tá bom? E da mesma forma que a Tia Joyce trouxe exemplos de dinheiro com as células, também trouxe alguns exemplos com moedas, tá bom? Então vamos lá. 2 moedas de 5 centavos. Nós formamos 10. Com 5 moedas de 5 a gente consegue formar 25. Com 10 moedas de 5 centavos a gente faz 50 centavos. E com 20 moedas de 5 centavos a gente faz 1 real. Olha quantas moedas de 5 centavos a gente precisa para formar 1 real bastante, não é? Viaja moeda. Com 5 moedas de 10 centavos nós formamos 50. E com 10 moedas de 10 centavos nós formamos 1 real. Olha, se você tiver um cofre e quiser fazer a conta para saber quanto vocês têm, vocês podem olhar para que vocês estão fazendo a conta, vocês vão saber quanto em valor no total vocês vão der, tá bom? Com 2 moedas de 25 a gente forma 50 centavos. Com 4 moedas de 25 a gente forma 1 real. E com 2 moedas de 50 a gente forma 1 real, tá bom? Tia Joyce. Mas como essa conta? Essa soma de valores a gente vai aprender em outras aulas, tá bom? Essa aqui é apenas uma demonstração que a gente vai aprender mais a fundo depois. Mas como vocês já aprenderam sobre a lição, não custa nada tentar somar. Lembrando de pedir ajuda ao papai ou à mãe ou quem está com você acompanhando as suas atividades, tá joia? Então vamos lá. Sobre essa aula de hoje vocês devem fazer a atividade que vai da página 111 até a página 103, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão vocês vão ligar os quadros que tem a mesma quantia representada. Lembra que a tia Joyce trouxe exemplos de soma de moedas, tá bom? Então aqui também vocês devem fazer a soma das moedas e descobrir qual dos quadros tem o mesmo valor. O quadrinho que tiver o mesmo valor você faz a ligação, tá bom? Na segunda questão vocês devem utilizar o material complementar das páginas 11 e na página 13. Então você vai lá no finalzinho do livro, tá bom? Na página 11 vai ter as células e na página 13 vai ter as moedas, tá bom? E você vai fazer o quê? Você vai destacar e vai tentar formar o valor de 380 reais e você vai fazer da melhor forma que você achar, tá bom? E só com as células. E no B você vai utilizar apenas as moedas para obter 90 centavos, tá bom? Então no item A você vai usar somente as células e no B somente as moedas. Na terceira questão você vai ter que fazer a soma dessas pontinhas de dinheiro, tá bom? E determinar no espaço abaixo. E depois vocês vão ter que marcar qual produto vocês podem estar comprando com o dinheiro da soma, tá? Na quarta questão também vocês vão ter que fazer a soma dos dinheiros e colocar embaixo. Na quinta questão vocês vão ter que observar o valor que ele tem e o produto, tá bom? O valor do produto, o produto e o que que dá para comprar com valor, tá bom? E no item B vocês vão fazer a soma das quantias, tá bom? E depois vocês vão ter que assinalar o quê? Quantas são suficientes para pagar a compra no Lourenço. Então você lembra, dica, são dois quilos, tá bom? E essa foi a nossa aulinha, meus amores. Na página 114 e na 115 tem uma revisão que vocês podem estar dando uma olhada, tá bom? Sobre os conteúdos que nós estudamos durante esse mês de maio, tá bom? Joinha, beijos e até a próxima. Joinha, beijos e até a próxima.